Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal de Amarinhos da Sol, estou aqui com a minha mãe, parece pai, estou aqui com meu pai Estamos aqui no vídeo de Amarinhos da Sol, e esse é o vídeo de bugar o cérebro Cérebro, o que é isso? Você tem que bugar o cérebro do outro, cada um com uma história É, cada um conta uma coisa e deixa o outro mais... Ah... Primeiro papai É Eu saí para trabalhar, a moto furou o pneu Parece aqui, você não está aparecendo Ai meu Deus Pronto, saí para trabalhar, a moto furou o pneu, o que é que eu devo fazer? Encher Dê as opções Encher Tem que falar Encher o pneu? Sim Remendar o pneu Ou voltar para casa empurrando a moto? Encher o pneu Encher o pneu, com o que? Vai na oficina, vai Ah... Mas se não tiver uma oficina aqui perto, o que é que eu vou fazer? Ai você... Já sei Encontro o rio, pego um negócio para encher É, mas eu indo para a oficina, eu encontrei um cachorro, o cachorro latiu comigo, e aí? Ai você quer... Aí flogge Mas eu fugindo... E o que é que tem a vez? Mas eu não ia ainda na estrada, consertar o pneu da moto? Sim, e aí? Só porque o cachorro latiu você desistiu? Não, eu não desisti, eu apenas desviei dele Sim Só que quando eu desviei do cachorro, eu caí num poço de lama Vixe Maria, e aí moiu as calças Não Melou o fundo E aí, o que é que faz? O que é que nós faz? Já sei Hum, vai Tu cava até lá e consegue bloco e bota para subir Não, nada disso Quando eu desviei do cachorro que caí no poço de lama, a moto atolou Aí eu precisei de ajuda para desatolar a moto Sabe o que que aconteceu? Eu chamei a Sofia E aí, o que é que tu fez? Bugou o cérebro, não conseguiu responder Ah, bugou Ah, eu ajudei o papai Você me ajudou como? Não dando bloco para ele, para ele subir Não, dando bloco é muito alto Ele veio de água para ele lavar o fundo e... Aí eu desatolei a moto Fui para a borracharia Quando eu cheguei na borracharia, a borracharia estava fechada Sim, e aí? Aí você vai para casa Aí você veio para casa ou voltou para o serviço? Aí eu deixei a moto e voltei para o serviço Para o borracheiro consertar quando ele chegasse Só que quando o borracheiro chegou Ao invés de ele consertar o pneu que estava furado Ele consertou, foi o outro Hum E aí? Aí quando eu cheguei lá Eu disse Moço, o pneu que era para consertar não era esse Aí ele falou para mim Disse Não, é porque na hora que eu estava consertando o seu pneu Chegou outro rapaz aqui com o pneu furado Aí eu me confundi todo E aí Sofia, se fosse você, o que você faria com ele? Você pagaria o serviço Ou você levaria a moto sem pagar o serviço? Que ele fez errado Eu pagaria Você pagaria o serviço? Isso Eu mandaria ele consertar o pneu que estava furado E aí eu pagaria pelo serviço que ele fez Mas pelo que não estava furado eu não ia pagar não Eu teve outra ideia Sim Ele consertou o pneu que ele furou e o outro Também? Vamos Sua vez Continuando o vídeo Quem vai começar de novo é a mamãe Sim Então vamos supor que eu levantei de manhã cedo para ir trabalhar Como sempre Como sempre Aí eu peguei a bicicleta Aí a bicicleta furou o pneu Aí quando eu fui sair para ir trabalhar na bicicleta A bicicleta estava com o pneu furado Aí apareceu um jumento Aí eu montei no jumento Mãe, mãe, mãe Deixa eu falar Aí eu montei no jumento e o jumento Aí saí indo para o serviço Meio tranquilinho E o jumento se espantou Aí o jumento se espantou E você caiu E eu caí Aí a mãe te assustou E eu me golai E aí Na hora que eu caí eu levantei Sacudei a poeira E amuntei no jumento Amuntei no jumento de novo E continuei andando Aí quando eu estou andando Aí eu descubro que o jumento tinha quebrado o pé Aí o jumento foi Quem caiu foi ele dessa vez Aí o jumento caiu Eu caí para o rio Aí na estrada você encontrou O O protetor dos animais Aí quando eu estou andando na estrada Que vinha vindo um carro Com a vigilância sanitária Meu Deus Não é a vigilância sanitária não É o protetor dos animais Quem é o protetor dos animais? Ah meu Deus do céu É o homem no jorlar Aí o protetor dos animais pediu que você descesse Aí o protetor dos animais pediu que eu descesse do jumento Que o jumento estava com a pata quebrada Aí eu peguei e disse Você seguiu a estrada de a pé Aí eu segui a estrada de a pé E deixei o jumento lá no meio da estrada Lá na frente sua sandália quebrou Aí lá na frente minha sandália Minha sandália quebrou Eu continuei andando Com o pé descalço e o asfalto estava quente Com o pé descalço e o asfalto estava quente Aí eu saí assoprando o pé e andando Aí de repente eu pisei num prego Ah meu Deus do céu Aí furei meu pé Furei seu pé Aí quando chegou lá no serviço? Aí quando eu cheguei lá no serviço Eu cheguei cá xingando E quando eu cheguei não tinha mais ninguém O povo, o pessoal já tinha ido embora Porque tinha passado da hora Aí eu peguei e fiquei com raiva E alegro ao mesmo tempo que eu não ia trabalhar Aí eu peguei Como sempre? Como sempre nada É, como sempre Aí eu peguei e Diga agora como é que eu vou me embora Caxingando Um pneu furado Meu jumento com o pé quebrado Você vai e pisa numa bosta Ainda vou lá e piso na bosta Que o Jorge cagou no meio da estrada Eu não Quem cagou no meio da estrada E aí Eu digo agora foi que lascou Que eu não sei mais como é que eu faço Aí de repente eu tô lá pensando Aí O que que acontece? Bota uma coisa aí no meio e sofia Quando tá lá pensando Quando dá fé aparece um boi valente Não Você bota pra ferramenta Um boi Um boi Um boi com um gnome em cima Valei Um boi com um gnome em cima Aí apareceu um boi Um boi preto Dos olhos vermelhos E o boi era bravo E tinha um gnome em cima Aí eu fiquei olhando Naquele que que abriu aqui Daquele boi Pensei que era um pica-pau Mas quando eu olhei direito Era um gnome Aí O gnome olhou pra mim Aí disse Para ou Aí eu disse É gnome Por que que você não me dá uma carona Aí o gnome Deu uma carona Pra ele levar pra casa Aí eu peguei Muntei na garupa do gnome Garupa do gnome Muntei na garupa do gnome Mas fui andando Aí chegou na estrada O boi cansou Aí cheguei na estrada O boi cansou E aí Deitou Deitou no meio da pista Da avenida E ia passando o carro Pra todo lado Pouvoiando Eu em cima do boi Em cima do boi Pegou carona com o gnome É Eita Meu Deus do céu Aí eu fiquei sem saber O que que fazia Quando você deu fé Apareceu um carroceiro Que lhe ofereceu uma carona Mãe Eu me explico uma coisa Você não anda em bicicleta Eu não ando em bicicleta Mas isso é uma história Aí apareceu um carroceiro Que lhe ofereceu uma carona Me ofereceu um carroceiro Me ofereceu uma carona Aí eu digo Dá pra levar o boi e o gnome Ô cara que eu fui até rir Aí ele disse Rapaz Eu não posso levar não Porque esse boi é mais pesado Que a minha carroça E não vai dar certo não Eu digo E agora O que é que eu faço Que eu vou deixar o boi e o gnome Aqui no meio da estrada É Aí eu digo Eu ajeitei-me embora Aí o gnome disse Você é amiga de meia de estrada Porque você Eu lhe dei carona E agora você vai me deixar aqui No meio da estrada Aí o que que você fez Pegou o gnome e botou nas costas Aí eu peguei o gnome Mas o gnome não quis ir não Porque ele disse que não ia deixar o boi Aí eu digo Agora danuaram Meu Deus do céu Aí eu peguei Então vocês fiquem aí Que eu vou caçar ajuda Eu vou morrer o carroceiro E vou caçar ajuda Pra ajudar vocês Pra ajudar vocês Vindo na estrada Você encontrou um caminhoneiro Foi Aí eu vim Eu vim na carroça Aí eu encontrei um caminhoneiro Aí eu gritei Ei moço Esbarra aí Eu queria lhe pedir um favor Que tenha ali um boi E um gnome caído No meio da estrada Eu queria lhe pedir pro senhor Ir lá me ajudar Pra tirar ele do meio da estrada Eu disse Mas de que tamanho esse boi Eu falei É um boi bem grande E preto e bravo Aí ele disse Se esse boi me chifrar Aí eu digo Aí você vai ficar chifrado Que eu não posso fazer outra coisa Aí ele disse Não Eu só posso ver se tiver ajuda Que eu não consigo Botar um boi sozinho Em cima do caminhão Aí Quando você voltou Mais o caminhoneiro Pra botar o boi Em cima do caminhão Aí apareceu Um Indigo Viz Marinha Aí quando eu ia indo No caminhoneiro Apareceu um mendigo Aí você pediu ajuda Pro mendigo Aí eu disse Ei senhor Vamos ali com a gente Ajudar a gente Tirar o boi Do meio da estrada Que Deus está aqui Quando terminar Eu lhe dou um agrado Aí ele disse Não Eu só quero Se você matar o boi Me dê um quarto Aí ele disse Como Ei como que vai ajudar o boi Se o cara vai matar o boi Se o cara vai matar o boi Como é que vai Aí buguei o cérebro Da sua filha Aí Eu disse Perdeu uma vida Pau Perdeu uma vida Pau Aí ele disse assim Mas eu estou com fome Há muitos tempos E você tem um boi desse E não quer me dar um pedaço Não moça Eu não posso não Que o boi não é meu não É do gnome Eu disse Então apareceu esse gnome Eu disse Moça o gnome É um É uma pessoa Que me deu uma carona Na estrada Mas o boi é dele Eu não posso matar O boi do rapaz não Que é errado Ele disse É mas eu só vou Se você me dar um pedaço Do boi Eu disse Então fica aí Que eu não vou matar O boi além Aí você seguiu Mas o caminhoneiro Chegando lá No lugar Que vocês tinham deixado O boi já tinha levantado Mas o gnome Já tinha ido embora Foi Aí eu saí Mas o caminhoneiro Chamei uns três pedreiros Que eu achei na estrada Ah meu Deus do céu Coitado dos pedreiros Vamos lá para nós levantar o boi E ajudar o gnome Quando eu cheguei lá na estrada Já o boi não estava mais lá E o gnome tinha sumido Aí eu disse E agora pronto Quando foi Por onde esses porros foi Já estava ficando de noite E eu nessa peleja Sem ir para casa Aí apareceu um ladrão Aí você não chegou Nem no serviço Aí apareceu um ladrão Com a sandália quebrada Quebrada O pé furado Com o pé furado E aí a sua filha Ainda disse Que chegou um ladrão E o ladrão Ia me roubar o que? Que eu estava toda Já estava toda pegada Aí o ladrão disse Mão, qual? Tem uma salda Eu digo Rouba o caminhoneiro aí Que eu não tinha mais nada Eu digo Eu não tinha mais nada Não, só tem um pé de sandália Estou com o pé furado Com o pé cagado E minha bicicleta furou o pneu Gente, nós vamos ficando por aqui Com esse vídeo Para você que ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho E vai para a parte 2 Que agora é a vez da Sofia Agora é a Sofia que vai bugar o cérebro Tchau 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 Era uma vez Eu que estava indo para a escola E aí Eu fui sozinha Sozinha? Mas tu não tem coragem de andar sozinha Que tu é muito medrosa? Diga, eu sou pequena E aí apareceu um tio E eu pedi caramba para ele Uma pessoa estranha E uma pessoa estranha Vim Isso não vai dar certo Eu falei Vai dar confusão isso daí Mas ele falou Sobe aquele lago E o que você fez? Eu entrei Aí você entrou Aí você entrou no carro do estranho Não, na verdade eu corri Ah, tu correu Para dentro de casa Ah, tu correu para dentro de casa Na hora que tu correu para dentro de casa O portão fechou E aí? Sabe o que aconteceu? Não O... O... Eu abri o portão para entrar Só que Eu fui abrir de novo Para ver se já tinha saído Porque já passou um tempinho Aí eu decidi abrir o portão Só que Ele ainda estava lá Quando você abriu o portão O portão não quis abrir Não Como é que abriu Se não quis abrir Já estava Ele ainda estava lá Ele me pegou Ele te pegou? Eita, meu Deus Aí ele colocou no saco Aham Ele te colocou no saco E aí ele te levou para onde? Sabe qual era o nome dele? Hã? Homem do saco O nome do saco O nome do saco Meu Deus do saco Vixe, aí você Você entrou no carro dele Aí Ele Ele Saiu Lelefano Aí na estrada Você encontrou o saci perere O que? Oxi Conta E aí o saci perere Pegou uma pedra E tacou na cabeça dele Ah, o saci perere Pegou uma pedra E tacou na cabeça dele E fez o que? Aí você correu Aí ele desmaio Aí eu corri Aí você correu Aí na carreira que você foi Você encontrou a tia Nastassa E aí O que foi que ela fez? A tia Nastassa? Sim Ela fez Ela me levou pra casa dela E fez uma comida pra mim Chegou lá Ela queria te cozinhar Oxi Ela queria te cozinhar no caldeirão Na verdade a Tia Nastassa Era uma bruxa Ela era uma bruxa E ela me matou Ah, mas aí Acaba a história Aí acaba a história Ah, meu Deus Como é que você fez pra se salvar? Você chamou por quem? Sabe o que eu fiz com ela? Hã? Como ela é uma bruxa Ela lutava lá no caldeirão Nem tava me vendo Aí eu taquei ela dentro do caldeirão Tu jogou ela dentro do caldeirão? Aí ferrou a sopa de bruxa Aí tu ferrou a sopa de bruxa Aí tu comeu Tava gostosa? Tava? Sim Ah, mas tu não tá falando nada Só tá balançando a cabeça Que nem lagartixa E apareceu uma lagartixa Apareceu uma lagartixa E ela falou pra mim Saia da casa da minha irmã Meu Deus Mas a lagartixa era a irmã dela Meu Deus Uma lagartixa era irmã de uma bruxa Sim Ah Alguém que é transformado uma pessoa numa lagartixa era? Aí você saiu correndo e encontrou o chureco no caminho Oxê Vai E aí a bruxa Ela Meu Deus bugou o cérebro Não tem jeito não Porque a mamãe já falou no chureco Ela ainda tá na bruxa ainda A bruxa já morreu Você não comeu ela A bruxa já morreu Você não comeu ela Só que aí Já apareceu a lagartixa Já apareceu o chureco Só que aí saiu o espírito da bruxa Ai meu Deus E aí Eles se casaram Oxê Oxê Com chureca Gordando a outra e Zafini Continuação do vídeo E Olá amiguinhos E essa já bugou o cérebro É que perdeu E já bugou o cérebro E no final das contas pessoal Quem ganhou fui eu E minha história foi maior e melhor Então deixa um like pra mim E bota aí hashtag Evany Não bota aí hashtag Juarez Que quem ganhou foi eu Chiba vocês dois Que o canal é meu Ah Sai fora doidinho O canal é As travessuras de Sofia e família E família A Sofia botou A Sofia botou Uma corda dentro da outra E Zafini Zafini Ela esqueceu foi Ela esqueceu foi tudo Sabe Sabe de uma coisa Sabe Quem Olha Bugou Quem faz os vídeos Quem faz os vídeos Sou eu A dona do canal E vocês dois Saia do meu canal Você quer que eu saia do seu canal Você não pode não Aí Enfraquece a amizade Enfraquece a amizade Desse jeito Eu fazer um pra mim então Não Pessoal Vai ser as travessuras da Evany Essas brincadeiras que nós estamos fazendo aqui É para nos descontrair Para que nós brinquem um pouquinho Na verdade nós ainda estamos engateando nessa história de canal De gravação de vídeo Nós estamos tentando Fazer alguma coisa Que fique legal para vocês assistirem uma coisa que não fique tão vulgar Uma coisa que fique bonito dentro dos padrões A nossa garotinha aqui que está começando a engatinhar né papai Nessa parte A mamãe ali A gente não tem nem estrutura Mas eu já ando E nem eu não sou a nerd da internet Não sei fazer Então às vezes não sai bom Pai Pai Aceitamos sugestões também Sobre o canal Críticas construtivas por favor Porque aqui é apenas uma brincadeira Começou como uma brincadeira Minha esposa postando os vídeos Vídeos sobre a nossa filhinha Sobre a nossa família Alguns passeios Fotos dela Da família Quando a gente vai passear Um tal tio Um tal vovó Então Se a gente faz alguma viagem A gente Como é que diz Grava esses momentos Não só na nossa memória Mas Também Em todo lugar A gente Grava um vídeo pra vocês Que a gente vai E Eu espero que a gente esteve Agradando Vocês Porque Com certeza Cada passo é muito difícil Pra gravar esse vídeo Pra vocês É com muito amor Que a gente faz É com muito amor Com muito carinho A gente brinca muito A gente dá muita risada Quando está Passando Os vídeos A gente sorri das coisas Engraçadas Dos erros De gravações Também Os defeitos Especiais É isso aí pessoal Esperamos que vocês Deixem muito like Se inscrevam no canal Ative o sininho Compartilha com seus amigos Por que você não pode fazer briga Por que você é minha filha Você tem que me respeitar E por que? Por que sim Você não apanha Na bunda E por que? Por que sim Por que? Ah já falei Por que? Por que? Eu tô com preguiça Por que? Ah já tirei um monte de razões Por que? Por que? Por que? Por que será? Mãe por que? Sofia você tem um negócio Por que? Por que que o céu é azul? Por que que tem estrela lá no céu? Porque eu queria ó Por que que tem estrela lá no céu? Por que que? Mãe por que? Fala pra mim Por que? Eu comi queijo Por que? Porque eu comi cuscuz demais E enchi a rabia E daí? E daí que eu quero relaxar Que eu vou dormir E que amanhã eu vou trabalhar Por que? Porque eu trabalho Uai Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Que história de tanto Por que? Pega para com isso aí Por que? Porque seu goião Não é feio Mãe Por que? Porque eu sou goi Por que? Porque amanhã é sagrado E daí que vem Então vamos fazer careta Quem fizer careta mais Eu sei a zanha Então gente Esse foi o vídeo Se inscreve no canal Deixe o like Recreta no canal E tchau Eu sei a zanha Eu sei a zanha Eu sei a zanha